Olê, 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 olá, PDA, olê, 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 olá Então faz favor, não vem com as ideias loucas Se eu corre fazer rap, cê nunca trampou na boca Eu nunca tropeço a boca, mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar Se eu falo que não sabe quem sou, sou coiote da leste Como não sabe quem sou, o meu nome cê conhece Conheço sem seu nome, conheço você, já vi com o microfone Mas pega essa visão, que mano eu já não nego Pra ser coiote, palma o seu cu, eu sou caramelo Sabe por que que eu faço a minha rima, sempre noivo ou além É fácil falar do que os outros conquistam, mas é difícil fazer o que convém Você disse dar uma casa pra mãe, é sua obrigação Tá ligado, vou seguindo no tempo, eu mostro que agora eu mato de ilusão Ele deu uma casa pra mãe dele, cê tá ligado, a ideia é rara E quando sua mãe te deu sua vida, por acaso ela jantou na sua cara Quando eu tava vindo aqui pra Manoeri, do lado de Madrid, sala da Federal Tinha uma parte de bolsominion falando que o que a gente faz não é original Aí eu olhei para a cara desses caras dentro do Uber E falei o bagulho do Zulu Olhei para cada bolsominion de Benjão Marano e falei Vai tomar no cu Vai tomar no cu não é o suficiente É mas a reza anda sempre de olho aberto Cheguei pro bolsonarista e falei Vai tomar no cu E na próxima eleição cê bota certo Porque é isso que pode mudar o nosso futuro Se a saí manda todo mundo tomar no cu Isso vai tornar o meu mundo mais maduro Não vai tornar o mundo mais maduro Só que o bagulho cê tem que entender O racista nunca vai mudar sua opinião Ou você mata ou você vai morrer Isso você não sabe viver Porque eu faço um amigo que é cego Tá ligada desse jeito Contra o sistema Tá ligada até o final Sempre é meu lema Rima comigo truta Pra você não vale a pena Logo no beat cat bandido Com o terror do Datena E você é quem? O indigente Já não sabe a contagem A delinquente Não me levam Mas vem de mim se é batida Quando que o Datena Te filmou na sua corrida? A fita você falou bem certo Nessa batida Realmente truta Eu sou vergonha pra mídia O Datena nunca que vai filmar Minha corrida Porque ele só filma Quando os parceiros Perdem a vida Eu falei que é o Homem-Aranha Eu sou coringa Por isso não é treina Hoje eu mato o Homem-Aranha Junto com o Batman Fuga na linha que nem botar a cidade queima Bota fogo na cidade Meu parceiro ferramela E eu Homem-Aranha No alto do prédio De pão na janela Consegui te entender Por isso é feijão com a mãe Você é louco Com o cara de um palhaço Você sorre agora E chora depois Representa as meninas Aqui nessa parada Nurdinha soca fogo Só que vai não mete nada E é mó fina feito Daí que você falou Aqui na improvisada Nurdinha não mete nada Então quer dizer que você está querendo Colou a verdade? Da hora já do que eu entendi Você veio até de o que? De princesa? De rainha? Alinha? Não consigo entender Eu sei que você é o mato Porque o Superstar é fraco Você já viu o principinho Sabe? Ao contrário Ficou nesse lado Ficou nessa parada Ficou nessa parada Só que você sabe que não vai te dar bola Eu não sou princesa Eu sou rainha Você está no meu reino Cuidado com o que você faz Essa aqui é a vida terceira Vem daqui que eu consigo Fala de graça No one Sabe que eu sou sagaz Se você tem o melhor pra fazer Então para de falar Chega na sua hora e faz Você quer me chamar de criança? É isso mesmo? Mano, me ignore Logo você jogue Que sempre que chega na batalha Toma um tol Sai ele fora Ah, eu vou abrir o story Ele falou aqui Eu choro no story Acho que o que ele falou agora Mas você esqueceu de falar Que antes de eu chorar no story Eu chego aqui e faço história Nossa, ele faz história Por isso que agora Você não entende Me apetece Você nunca faz história No palco você faz story Pois ele muda 24 horas e desaparece Entendi Tá ligado, meu mano Sabe que eu sou eficiente História dura 24 horas E você que eu não consigo durar Um minuto e meio na minha frente Você não é assim, não é tudo Você sabe que eu te amo até o fim Mas é sinceramente Toda cada um na caminhada Faz o possível pra dar nome pra quebrada Não, eu faço o que eu posso Minha quebrada tá representada E de onde eu venho Nós sabe a caminhada Porque nós chega e surpreende Mas canta o que nós vive Mesmo que rende Não canta o que vende Tua quebrada Hoje a terra tá representada Mas você vai voltar pra ela Com a sua cara pisada E quando eu pego o mais diferente Eu não tô omisso Não falo da boca Não falo do crime Eu vivo com o Mike Se é bom, sobe no ringue Mas você vai narrando aquele submundo Imagina o menor Que ver alguém que esteja de verdadeiro Ganhar um mudo Na hora que o draw E você é espelho pra toda quebrada Mas eu vi falar um bagulho Sobre sua caminhada Mandou levantar a mão Mandou levantar no chão Coiote, cê é o crime Ou paga de corte A palatão Vou, vou, vou Vou, vou Vou, vou, vou Nós tá na vista Cê tá ligado Nós tá na vista Se você quiser ouvir sobre um crime Viva a TV Ouvi o jornalista Se cê me entende qualquer da minha rima Cê tá ligado Nós tá na vista Nós tá narrando o crime Dentro da favela Botando o nosso ponto de vista Porque da hora, parceiro Cê não é o coiote Nem cê é a fuga E vai sabendo que desse jeito cê não salva a vida Cê pode mais de uma Nós é coiote, meu truto Tipo pirata nas falas Cê tá lembrado, já deita no chão Melhor botar sua mão para o alto Você falou que cê é o caramelo Só que cê não vem ocupar por reto Cê é cachorrinho e nós é coiote Pra sobreviver na salva de concreto Você não entendeu A rima revivora O seu tempo já passou Sua rima nunca foi da hora Eu te falo, menininha Isso aqui é peruca raiz, isso aqui é peruca modinha Independente do que você fala Sabe que cê que vacila Pode botar sua fala Que ali vem que tá tranquila Por isso que você não entende Que hoje cê sai de abatido Meu OBDA é o caramelo Você não aguenta com o meu rugido Porque tem maldade Cê quer banar do seu corre com essa vaidade Mas não me despreza O seu texto tudo foi praude Cê tá mais pensa que a coroa na tua cabeça Não, não Na verdade eu não tô perdida Por isso que agora Meu mano abatida é o laterrão Independente dessa batalha é seguida Então eu que vou lutar E dar a strada ao final E também tem que se eu perder O seu ganhar Por isso que esse daqui que é o fim Mas eu sei que meu nome E eles vão lembrar Porque eu vou lembrar Que eu lembro aqui Até vim se eu nunca desisti Tá achando que é da hora Não me leva a mal Vocês podem reagir A rima ser um bom Serão ruim É por você que está E eu não tô falando Pra vocês quitar pra mim Ai, parceiro Eu acho que ele não é ligeiro E nunca escutou o marechal Ai, neguim Não preciso pedir barulho Eles fazem barulho Porque isso é real Pra você ver Essa aqui é a vida Por isso que agora Minha maquina não é à toa Se você quer um barulho Nessa pateia Bota sua cara E manda uma rimapom Não vou rimapom Você sabe que eu tô a sua Tudo bem, mamãe Só que você sabe Que no final de tudo É você que desaponta Eu vou tomar uma taca Mas te explica Por que que você toma taca Toda vez que encontra Eu sou gravada Por isso que Nessa parte do meu mano Eu prefiro Lembrar lá do resultado Você quer falar Que eu tô com casa Já tá 5 a 0 Essa hora vai contando Você acha que é bom Tô me esforçando Enquanto você ganha Com as e mais cheia Que eles querem ouvir As minhas Eu tô criando Não é o meu parceiro Só que no final de tudo Isso daqui é uma hobby Liberdade de expressão Então eu falo O que eu quiser Aqui em cima Como o Mike Vai me esquisar A sua opinião É, não Você fala assim O que eles quer ouvir Mas você não fala O que eu quero ver Não fica me amontando Porque sem maldade Quando você aponta o dedo Volta 4 pra você E eu tô tranquilo Porque perder uma batalha Não vai ser a última da vida Só que eu fico sempre orgulhoso Que ganhar não vou perdendo Eu nunca mando rima repetida Não mando rima repetida E tua mentira Não é o Will Smith É o tio Phil Eu não mato esse cara No treco também No conversa Se diz é no trio É que eu sou um assassino A sangue frio E agora você sabe no beat Hoje você vão ver A voz vozando as gigantes Morrendo pro filho no beat O menor tá suave Sem globo ocular Mas você sabe Que eu faço essa rima Nessa disciplina Porta de pular Já que você quer Eu te de Halloween Te apresento Juízo final Não tem zumbi Volta Mas hoje eu vim pra fazer O seu funeral Você não vai fazer Meu funeral Então você não vim Estão do surro não Cadou o Bolsonaro Então você sabe Que eu te mato Na improvisação Só que você sabe Que a bola já cheguei E deixei de cantinho Hoje que eu vou ensinar Pro menino Como que eu vou fazer Os meus biscoitinhos Então você não vai fazer Você pode vir Com mim Até pro...